Salve galera, beleza? Aqui em que fala o Riccioli, dessa vez Notícias Gamers. Se você curtiu, gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos e clique no sininho para não perder notificações. A primeira notícia galera é o seguinte, a Cypress Red galera, ela liberou gratuitamente todas as melhorias e todas as DLCs de um jogo bem espetacular, que está fazendo sucesso até hoje, que é o The Witcher 3. Agora, esse mês, decorrendo esse mês vai ser lançado esse upgrade. Todos os pessoal que tiver o game, já pode pegar todas essas melhorias. Tanto faz no Playstation 4, como no Playstation 5 e no Xbox One e no Xbox Series. Beleza? Mas tem um porém, para poder receber essas melhorias, você tem que comprar o jogo base a dinheiro. Porque é um upgrade isso aí, beleza galera? Não é o jogo completo. é um pack de melhorias no caso. Beleza? Vocês entendem né? Primeiro tem que comprar o jogo base para depois ter essas melhorias. Fechou? Tão junto. A outra notícia galera que vou falar nesse vídeo, está relacionado com a Netflix. Que é o seguinte galera. Um usuário, ele estava explorando a Netflix pelo celular iOS, que no caso é por um iPhone. e ele viu alguns easter eggs do Playstation na Netflix. Com uma imagem com dois controles DualSense, com uma imagem toda azulada. E também teve uma imagem do game do Ghost of Tsushima também. Será que vai ter streaming de jogos na Netflix? E também tem até a data quando vai estar liberado, que vai ser em março de 2022. Será que isso é verdade? Isso é uma especulação bem real, porque já deu tudo nítido. a data de lançamento, até teve easter eggs de duas ou três fotos, falando da tal streaming daí. Será? Será? Daí galera, mais para frente a gente vai saber isso direitinho. Se isso é verídico ou não. Que isso é um rumor forte e é. Tem nem dúvidas. Beleza? Beleza? Tão junto. Outra notícia que eu vou falar nesse vídeo. Tá relacionado? A... A... A Xbox Live Gold. É que... Tá tendo uma especulação galera, que... Que vai... Acabar de vez a Xbox Live Gold. Porque... Olha pro lado bom galera. O povo... Ele tá... O povo tá... Ligando mais pro Game Pass. Porque... Na assinatura do Game Pass... Já tem. Já tem. Já a Gold embutida. Beleza? E... E... É isso que o... O povo quer né. E... E... Por causa disso a Microsoft já tá... Pensando pra frente. Vamos ver aí né galera. O que vai acontecer. Beleza? Será que a Gold vai acabar de vez mesmo? Não vai saber isso mais pra frente. Mas este... Era o plano da Microsoft. Acabar de vez. Vejou? Então é isso galera. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Aguarde as novidades.